Ah, que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, coração do Brasil Vem, você vai conhecer a cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio, vamos embora Vai compreender que o baiano é povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração Só quem tá feliz vai jogar a mãozinha pra cima e vai sair com a laúsa We are carnaval, we are folia We are the world of carnaval We are Bahia We are carnaval, we are folia We are the world of carnaval We are na guitarra, gelas de pimenta E com vocês o rei do carnaval, Amor Chinadei E vai compreender que o baiano é um povo a mais de mil Ele tem papai do céu no coração, Salvador, João Pessoa, Paraíba, Bahia, todo o nosso Brasil We are carnaval, we are, we are folia We are, we are the world of carnaval We are Bahia Coisa boa! We are carnaval, we are, we are folia We are, we are the world of carnaval We are Bahia Valeu, asa!